Música Adolescentes matam um homem com um tiro na cabeça em Sorocaba. Telespectador registra ônibus andando à noite com as lanternas completamente apagadas, fazendo linha Itusorocaba. Em Vila do Sul, Cabela salva menina de uma tentativa de estupro. Olá, boa noite. E nesta edição também vamos falar da saída de alguns pacientes do Hospital Psiquiátrico Teixeira Lima, que ocorreu nesta segunda-feira. As mudanças acontecem após a interdição da unidade. E os assuntos de destaque do dia, vamos discutir ao vivo com o Pedro Leão, que a partir de agora, de hoje, terá participação de especialistas e também vai poder ouvir e saber a opinião do nosso telespectador. Boa noite, Pedro. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Exatamente isso. Nós vamos falar sobre a saúde mental, pessoas que precisam desse tipo de atendimento. Eu estou aqui na Santa Casa de Sorocaba, Santa Casa que tem uma ala psiquiátrica em funcionamento há um mês. E os administradores da Santa Casa estão em reunião neste momento para discutir, fazer um balanço desse um mês de atendimento dessa ala. E nós vamos mostrar, vamos falar sobre este assunto daqui a pouco. Tá certo. Obrigada pela participação. Um homem morreu com um tiro na cabeça hoje pela manhã na Avenida Getúlio Vargas, em Sorocaba. Segundo a polícia militar, dois adolescentes aproveitaram enquanto a vítima saía de casa para trabalhar e invadiram o local. Lá fizeram a mulher dele refém e atiraram contra o homem que morreu na hora. Os suspeitos conseguiram fugir. A ocorrência foi apresentada no plantão policial da Zona Sul de Sorocaba. Foi preso em Votorantim, um homem que confessou ter assaltado uma joalheria em Sorocaba no começo do mês. Segundo a polícia militar, ele tentou subornar os PMs com as joias para não ser preso. O homem foi abordado porque a polícia suspeitou de tráfico de drogas e aí encontrou as joias na casa do suspeito. No dia do crime, dois homens se passaram por clientes e anunciaram o assalto. O outro suspeito continua foragido. E olha, a denúncia anônima em Jundiaí ajuda a guarda municipal no combate ao tráfico de drogas. Foram apreendidos aproximadamente 3,5 kg de drogas nos bairros Residencial Jundiaí e Jardim Tamoio. Entre os entorpecentes, maconha, cocaína, crack, rachixe e lança-perfume, além de uma quantia em dinheiro. Até agora, ninguém foi preso. E 300 kg de maconha foram apreendidos na Castelo Branco, em Itu. Renato Rágio tem as informações. A droga foi apreendida dentro de um carro na Castelo Branco, em Itu. Eu converso agora com o cabo da polícia rodoviária, Fernando Gonçalves. Cabo, como foi a abordagem? É por volta das 16 horas e 30, pela rodovia Castelo Branco, precisamente no quilômetro 74, município de Itu, foi verificado que o veículo, o condutor do veículo Cobalt, GM, foi dado o sinal de parada para o mesmo, o mesmo tentou evadir-se da fiscalização, sendo interceptado e foi localizado no interior do veículo, praticamente em todo o interior do veículo, a referida droga. Ela foi conduzida até a Polícia Federal e está aguardando a autoridade tomar as... Bom, a droga apreendida é a maconha. Quanto de droga, Cabo? Ela não foi pesada ainda, mas é possivelmente de 200 a 300 kg. Tá certo. Agora, o que deve acontecer com o rapaz e também com a maconha apreendida? É, ela vai ter feito o auto de prisão em Fragrante pelo artigo 33 da lei de entorpecente e ele vai ficar à disposição aqui da Polícia Federal. Ele tem passagem pela polícia ou não? Não, está sendo feito o levantamento e, a priori, não tem passagem. Caso ele seja condenado? É de 10 a 15 anos de prisão. Vai responder por o quê? Pelo artigo 33 da lei de entorpecente. Ok, Cabo, muito obrigado pelas informações. Renato Rágio, de Sorocaba, para o Noticidade. Nesta segunda-feira, familiares foram buscar parentes internados no Hospital Psiquiátrico Teixeira Lima, em Sorocaba. Famílias conversaram com a nossa equipe sobre o local, alvo de denúncias divulgadas com exclusividade por nossa equipe. A movimentação hoje pela manhã era por conta da saída de alguns internos. Ao saber da interdição, familiares já foram buscar pacientes para levar para casa. A filha de Ana Paula é usuária de crack e está no Teixeira Lima por ordem judicial. Como não consegue tratamento de graça em Sorocaba, diz que está satisfeita com a unidade, mesmo após saber das denúncias. Os enfermeiros fazem o que podem, só que pacientes esquizofrênicos, eles mesmos se agridem, eles mesmos se batem. Entretanto, alguns familiares de pacientes não estão satisfeitos com o atendimento dado no Hospital Teixeira Lima. O mês que ele entrou aqui, nossa, até pouco tempo eles brigaram. Ele se machucou, deram nele, estouraram tudo ele. Apesar da situação, os familiares têm que aceitar. Boa parte não tem condições de ter o paciente em casa. Por isso, a notícia sobre a interdição do hospital causou medo. Eu não tenho condições. A gente vai dormir, a gente não sabe se vai acordar outro dia. Eu que venho visitar, eu que faço tudo. Mas para ele, na casa, já tem um outro doente lá também que vira e mexe, vive internado. O pessoal de um projeto que visita há quatro anos, os pacientes também estão preocupados. Tem pessoas que vivem aí há quase mais de 20 anos e não recebem uma visita. Então, com esse processo de estar saindo daqui e estar indo para um outro local, que a gente não sabe direito onde é, vai ter esse intervalo de tempo que a gente não vai poder fazer as visitas. A instituição foi interditada depois de denúncias feitas com exclusividade pelo jornalismo da TV Sorocaba SBT. Em visita surpresa com o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, na semana passada, encontramos urina por quase todo lugar. Os pacientes descalços, pelados, vasos e pias dos banheiros são arrancados. Nos quartos, roupas molhadas com cheiro forte de urina. As paredes mofadas. Essa imagem retrata falta de funcionários. O banho desta paciente é dado por outra interna. Ninguém ajuda este homem durante as necessidades em pleno banho de sol. Casos de morte também foram registrados. O senhor, de 84 anos, de Tatuí, Benedito Campos Bento, morreu na semana passada. A instituição declarou como causa infarto agudo de melcárdio. Mas a declaração de óbito, feita pelo IML de Itapetininga, apontou outros motivos. De acordo com o Sindicato da Saúde, hoje o Hospital Veracruz não teria capacidade para receber novos internos. A unidade já estaria trabalhando com 10 pacientes por cada casa terapêutica, o que seria muito. Para o sindicato, seria apenas uma transferência de problemas. Já está tendo alguns problemas dentro dessas casas. Paciente que, segundo a informação deles, que vai buscar em porta de bar, que está bêbado, ou já houve agressão a trabalhadores. Então existe toda uma preocupação. O Hospital Veracruz já recebeu, no fim do último mês de julho, 218 pacientes vindas do Hospital Mental, também fechado pela Prefeitura depois de uma liminar da Justiça, que alegou que a instituição já não tinha garantias de atendimento. Foi confirmado, serão mais dois hospitais, dentro de um hospital, que é o Veracruz. Seria o Mental e o Teixeira Lima, com pacientes alocados lá dentro. O presidente do Sindicato da Saúde esteve, durante o fim de semana, no Hospital Teixeira Lima, para saber como vai ficar a situação dos funcionários do local, depois do fechamento da unidade. Os proprietários do hospital também estão assimilando, vão tentar negociar com a Prefeitura, uma saída que dê para pagar todos os trabalhadores, que isso é importante, a gente vai acompanhar de perto. Tá certo. E ainda falando sobre a situação do Teixeira Lima, eu converso agora, volto a conversar com o Pedro Leão. Pedro, existe essa insegurança dos parentes, né, para onde vão os pacientes do Teixeira Lima? O que fala oficialmente a Prefeitura de Sorocaba? Olha, Simone, em nota, a Prefeitura informou que ainda não há uma data específica para a transferência desses pacientes. Esses pacientes que podem ser transferidos, sim, para o Veracruz e também para casas terapêuticas. E também há um retorno dos familiares, viu, Simone? Tá certo, Pedro. Agora, hoje à tarde, houve uma reunião com um sindicato que está preocupado na questão de funcionários para atender a saúde, não só de pacientes que passam por tratamento mental, mas também na Santa Casa. O que foi discutido nessa reunião? Exatamente, Simone. Essa reunião ainda está acontecendo. A Santa Casa possui uma ala psiquiátrica com 15 leitos, divididos em 5 quartos. E essa reunião, ela já definiu ao menos uma coisa, 40 novos funcionários serão contratados aqui para o hospital para atuarem em diversas áreas da instituição. E também, essa reunião, ela vai fazer esse balanço sobre um mês de atendimento dessa ala psiquiátrica e até possivelmente definir aí novos rumos. A gente sabe que tudo que envolve a saúde mental ganhou muita repercussão nessas últimas semanas. E a gente quer ouvir a opinião das pessoas que estão nas ruas, que estão em casa. Por isso, eu estou aqui ao lado dessa moça. Qual o seu nome? Maria Cristina. Maria Cristina, eu queria saber de você. O que você achou de toda essa situação que está acontecendo na saúde mental de Sorocaba? Você acha que essa reformulação está sendo boa para o atendimento desse tipo de pessoa? Boa noite. Boa noite. No momento, não, porque estão dando um passo, fechando o hospital, não esperando para ver se os CAPs são capacidade para atender os pacientes com psiquiátricos. Mas, assim, se derem uma capacidade, aumentarem os CAPs e aumentarem a necessidade dos pacientes, poderem ter um tratamento decente, poderem ir e ter um tratamento decente, eu acho que seria correto fechar os hospitais. E você acha que é importante sempre essa fiscalização nesse tipo de instituição, denúncias a respeito desse tipo de caso? Sim, é uma denúncia importante, porque a gente vê, a gente talvez, muitas vezes, as pessoas não têm visão de como está o amplo a saúde mental, a saúde do Brasil. Então, é correto ter uma fiscalização. Tá certo. Muito obrigado pela participação, viu, Simone? Ouvindo aqui a voz das ruas. É isso mesmo, Pedro. Porque, assim, há uma situação que deixa as pessoas com uma opinião dividida. Enquanto ninguém sabe para onde vão, as pessoas querem um local realmente adequado, mas que funcione. Porque deixar também como estava não é o correto. É isso que a gente vai ainda voltar a discutir todos os dias, mostrando para onde vão esses pacientes. Porque a TV Sorocaba SBT mostrou a denúncia. E não é só interditou, pronto, acabou. E agora, daqui para frente, Sorocaba tem sim que passar por uma reformulação na saúde mental.